Oi gente! Boa noite! Vou tentar gravar um vídeo de rotina da noite. Hoje é terça-feira eu cheguei agora do trabalho. Deixa eu acender essas luzes aqui para ficar melhor para a gente. Aí meu marido foi trabalhar, o marido foi trabalhar, eu vou tentar fazer já um almoço para amanhã para deixar para eles e vou ver se eu pego em alguma coisa da festa, né gente? Que nunca mais eu peguei. Estou um pouco atrasada, a festa já iria 25, eu tenho que correr e vamos lá que eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês, tá? Deixa eu virar aqui a câmera. Aí gente, versão. Eu vou tentar fazer, isso aqui é coxa com sobrecoxa, vou estar tratando e fazendo. Esse pão aqui é pão de hambúrguer que eu comprei para estar fazendo o lanche para eles levarem para a escola. Aqui tá o feijãozinho de molho na minha panelinha velha. Aqui tem peito de frango que eu também vou tentar deixar já prontinho, tratadinho, né? E arroz já tem que eu fiz hoje. Então, eu vou tentar tratar isso aí agora não, né? Eu vou fazer, acho que eu vou fazer um cuscuzinho e daqui a pouco eu volto. Ah, deixa eu mostrar como é que eu encontrei a casa hoje, até que não tá muito bagunçada não. Ali, ó, tá tudo arrumadinho, onde a Valentina fica. Aqui tá o meu sofá, ali tá o brinquedinho dela, né? Aqui, ó. Cerâmica, vocês já viram, né? Que tem vídeo aí. Aqui tá a bolsinha dela com a mesinha. Minha bolsa eu joguei ali, o pão ainda tá ali na sacola. Sim. O pão ainda tá ali na sacola, ali tá os refrigerantes da festa, cerveja. Não vai ter muita cerveja, acho que esse refrigerante vai dar. Tem 12 pra 30 pessoas, acho que dá, né? A mesa tá desse jeito. Luiz Otávio tá ali, dormindo, não dá pra ver. Hoje teve treino, Valentina tá lá no quarto assistindo. Eu não vou lá não, senão ela vai pedir pra gravar ela, tá? Pronto, gente. Eu consegui fazer o peito. Eu fiz as poções, né? Pra... Oi, filha. Pra tá colocando pra semana, né? Gravo sim, peraí. Ela quer aparecer. Ela já tá aqui na cozinha comigo. Aí, um pacotinho daquele de um quilo. Peraí, filha. Eu vou dar atenção a você. Aí, um quilo de peito. Deu pra fazer três porções de seis pedacinhos desse. Que é o suficiente pra eles três. Aí, eles têm carne, frango. Frango pra três dias. Três vezes na semana. Não sei quando é que eles vão comer. Tá? Agora, eu vou tratar a coxa com sobrecoxa. Eu tô fazendo verdurinha e feijão. Ó, gente. Eu tive que parar. Porque ela me chama. Pra dar gagalzinho a ela. Não colhe. Pergunta se ela é o meu bebê. É porque é assim, gente. Vê se vocês conseguem entender, Valentina. Valentina passa o dia com os irmãos e com o pai, né? Só me ver de manhã e à noite. Aí, quando eu chego, ela quer toda a atenção, né? E tem dia que eu não posso dar atenção. Somente os dias que o Rogério não tá. Tá no trabalho. Como hoje. Aí, eu tenho que preparar o almoço pra eles. Pra amanhã. As coisas da festa estão super atrasadas, gente. Eu confesso que a festa de um ano foi a mais tranquila de fazer. Mamãe, hoje é o meu aniversário, né? Não, hoje não. A festa de dois já começou a ser metomontuada. Três também. É hoje sim. É hoje. É hoje o aniversário dela, né? É da Minnie. Da Minnie. Aí, eu tô terminando lá o almoço pra ver se eu consigo ainda pegar em alguma coisa, né? Vou ver se eu pego no arranjo de mesa. No centro de mesa. E... Olha como eu tô suando, gente. Eu tô dizendo pra os meus filhos e meu marido que eu tô ficando na menopausa. Caramba, tu tá suada. Suada, filha. É muito suada, hein? Eu acho que a menopausa tá querendo chegar aqui. Eu não tô suada, não. Aí, gente, como eu tava dizendo. A festa de um ano foi mais tranquila. Mas as outras... Que ela quer participar, né? Dos preparativos e tal. É muito difícil. Mas eu faço porque eu gosto. Eu amo fazer as festas dela. É um sonho que eu realizo, né? Ih, tu vai tomar o gagal ou não? Bota na boca. Ih, tá tudo na minha boca. Tá vendo? Eu vou dar na boca dela. Aí, eu vou ter que parar o vídeo. Porque eu não sei se vai dar pra gente filmar. Ela vai tomar no gagal dela. Né, mamãe? Aqui é só leitinho. Leite de caixa mesmo. Porque ela toma qualquer um. E... Chocolate. Chocolate. Né, mamãe? É. Fala aqui pro pessoal que começou as tuas aulas. E agora trocou de tia. E ela agora é Jardim 1, tá, gente? Ela é do Jardim 1 com a tia... Como é o nome da tia? Tia... Mar... Não, tia... Mar... Marcélia. Marcélia, né? E... Ela tá se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Ela não chora. É, hoje até que ela ficou um pouquinho assustada. Tu chora na escola? Não. Não, não. Em casa. Em casa. Na escola não. Na escola ela é moça. Aí, hoje ela fez uma carinha. Ainda fiquei lá um pouquinho, mas a tia mandou eu vir. Mas ela não chora, tá? E... Ela gosta bastante de ir lá. Porque tem uma tia que é uma amiga minha aí. Que é o apoio de sala, né? Que é a tia Adilene. E ela gosta, né, mamãe? Pede joinha ao pessoal. Pede pra comentar, gente. Comenta. Vocês que estão chegando agora no canal. Sejam bem-vindos, né, mãe? Sejam bem-vindos aqui no canal. Aqui a gente tem vídeos de vários temas. Mas preparativos de festa, rotina, passeios. É... Rotina da manhã. Rotina da manhã. Tá vendo como ela sabe? Da noite. Enfim. A gente grava tudo que pode gravar, né, mamãe? E comprinhas, abrindo caixa de natura. Ela tem um celular também, tá? E o canal é bem diversificado. Então, se gostar daí da gente, você já se inscreve. Já deixa o comentário. Já dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Pra que o canal continue a existir. Né? Que a gente precisa das visualizações de vocês. Do joinha, gente. Dos comentários também. Pra que eu peguei, mamãe. Pra ir no YouTube saber que vocês estão gostando, né? Do que a gente tá postando. Do nosso conteúdo, tá? Então, eu vou lá, gente. Pra ver se dá pra dar o gagal dela e gravar. Pronto, gente. Aí, a saladinha ficou assim. Amanhã que eu tempero. Eu tô esperando esfriar um pouquinho. Pra colocar na geladeira. O frango ficou a estar no fogo. Coxa com sobrecoxa. O feijão. Deixa eu pegar o paninho, porque é muito quente. É. Assim, ó. O feijão. É feijão aquele de corda. Feijão macaça. Aqui não tem nada. É porque eu vou fazer cuscuz pra mim levar de manhã. Aqui é o lixinho que só. Agora, eu usei esse saquinho enchido de lixo. Vou jogar fora. Aqui o caminhão já chega. Esse óleo não tem lugar certo pra ele. Minha cafeteira tá ali. Que vocês conhecem. A pia eu já deixei um pouquinho limpa. Aqui eu tirei a cortininha. Porque eu já vou lavar pra festa, né? Que já é dia 25. E eu não tenho outra, gente. Pra colocar. Aí, eu vou deixar essa mesma, né? Aqui tá assim. O shortzinho dela da farda tá jogado aqui. É bronca, gente. Minha máquina tá desforrada. A capa tá ali. Enfim. Eu sei que o almoço pra amanhã pra eles tem. Minha preocupação é o almoço, né? Agora, ela tá me aperreando pra ir fazer coisa da festa. E a gente vai lá fazer coisa da festa. Vamos lá. Pronto, gente. Eu vou conseguir chegar aqui nos preparativos. Agora. Vou finalizar o vídeo aqui. Porque não tá dando. Olha o que a Valentina fez. Tirou tudo das caixas. Colocou ali. Nossa, gente. Já quebrou personalizados. Ai, meu Deus. É complicado. É complicado. Não é fácil, não. Então, eu vou finalizar aqui a nossa rotina noturna, né? E depois eu venho com vídeo aí de preparativos que já estão quase prontos, gente. Gente, fiquem todos com Deus. Beijo. E não esquece de dar o joinha, tá? E comentar. Beijo. 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 Beijo.